Música Você sabe o que é transição de modelo Pequeno Grupo Unidade de Ação? Não, irmão. Eu acho que seja trazer as pessoas do Pequeno Grupo para a Escola Sabatina. É o que eu tenho a ideia disso. Não, não sei não. É um somando com o outro, ou transformando o outro, trabalhando com o fim só. Acho que é isso, o de evangelismo. Acho que é mais ou menos isso. Sim, sei. A unidade de ação aqui da Escola Sabatina também ser praticada com um pequeno grupo nas sextas-feiras à noite. E você sabia que esse modelo soluciona alguns problemas dentro da igreja? Não, eu não sabia. Acredito que sim. Não, eu não sabia. Pode ajudar bastante, ajuda na união, né? De se ver todo dia, não só no sábado, porque aqui a gente pode só se ver no sábado. Se a gente for, por exemplo, na sexta-feira à noite, se reunir mais, pensar em projetos para ajudar a igreja e trazer outros também. Acredito que quando se fala de transição é porque vai vir algo bem melhor. Imagina a seguinte situação. Na sua família, cada um tem um carro. No sábado pela manhã, cada um vai para a mesma igreja com o seu próprio carro. Perceba o que acontece. É mais combustível, mais monóxido de carbono, mais engarrafamento, mais vagas de estacionamento ocupadas, menos tempo com a família. E tudo isso desnecessariamente. Quando para essa situação, um único carro resolveria. Da mesma forma acontece na igreja. Quando o pequeno grupo e a unidade de ação da Escola Sabatina não andam juntos, os líderes gastam combustível para organizar programações diferentes para públicos iguais. Quando uma única ação atingiria as mesmas pessoas. E seria muito mais eficaz, porque a energia que ele economizou poderá ser usada para novas atividades. Esse pequeno grupo é formado por jovens que abrem as portas de suas casas para montar a extensão da sua unidade de ação. Como resultado, no ano passado eles tiveram 100% da unidade com material completo de Escola Sabatina, ganhando forças para colocar em prática as ideias discutidas em grupo. Como resultado dos planos traçados em nossas unidades de ação, nós estamos aqui hoje realizando, apoiando esse pequeno grupo no Evangelismo de Semana Santa. Na verdade, é lá que surgem as ideias. É lá que nós conseguimos interagir, conversar mais aberto. E conseguimos assim, uma mais aceitação dos membros em sair para a missão. Ao aplicarmos esse modelo de integração desses dois trabalhos, assim, tivemos um impacto muito maior no relacionamento. Eles foram... a comunhão deles foi muito maior. E com isso, como resultado, tivemos assim, uma juventude mais comprometida com a missão. Esse modelo tem sido aplicado desde a igreja tradicional até as diferenciadas. O Espaço Alfa, comunidade adventista para um público muito urbano e elitizado, também tem em sua formação a integração de pequeno grupo e unidade de ação. E essa estrutura relacional transforma a vida de pessoas que, aparentemente, têm tudo. Eu encontrei naquele grupo muito acolhimento, muito... uma amizade mesmo, onde eu senti que eu podia realmente estar ali e compartilhar com elas aquele momento. Eu achei o máximo o desejo delas de me ajudarem, de orarem comigo, de saírem das suas casas, tanto fosse de noite quanto fosse de dia, e vir na minha casa. Essa é a igreja JK que fica em Porto Velho. Aqui, há dois anos, se instituiu a transição pequeno grupo unidade de ação. E com esse modelo de transição, foi possível para essa igreja ver as estatísticas mudando. Fica muito mais fácil para a gente, que é da direção da igreja, trabalhar em pequenos grupos. Logo no início, a gente, de uma certa forma, até que desacreditava. Mas hoje, não só eu, mas todos os demais participantes, temos percebido um avanço muito grande. E que trabalhar dessa forma é muito mais fácil de pregar o Evangelho também. Todos os projetos que são desenvolvidos, há uma resposta muito grande da membresia. E resultados expressivos, como de batismos, ofertas, dízimos. Muito mais depois que tivemos também o pequeno grupo sendo a unidade de ação. Se antes de aplicar esse método, a frequência na escola sabatina era de 40%, hoje passa a ser 70%. Com a frequência e envolvimento dos 30% de alunos que estudavam a lição da escola sabatina diariamente, hoje, esse número deu um salto para 70%. Até a tesouraria sentiu a diferença. O número de feijos e mistas aumentou 30% após a adoção desse modelo. As unidades de ação em ação transformaram os 10% de relevância da igreja para a comunidade em 80%. E todos esses números com grandes expectativas de crescerem ainda mais, porque pessoas unidas geram resultados melhores. O pequeno grupo significa maior ânimo para trabalhar em prol da igreja. É uma unidade de ação dentro dos lares. Vamos investir o nosso tempo e energia em trabalho integrado, um trabalho em equipe. E assim, reavivar o fervor e espírito missionário no processo de evangelizar as grandes cidades. E quem nos chama é o mesmo que nos capacita. Você, vai aceitar o convite? Música 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 Legenda Adriana Zanotto